Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É, como vocês perceberam, eu dei uma mudada aqui no ambiente, eu pintei aqui, né, como vocês podem ver a parede, né, porque eu precisei fazer essa mudança aí, beleza? Quem acompanha meus stories sabe do que eu tô falando. E eu estarei vendo com vocês agora um vídeo lá do canal do Voicemaker, que saiu recentemente, que é o rolê no Kamui, beleza? Parece que é a continuação daquela animação que eles fizeram, do Itachi e do Tobe, é lá no Kamui e tal, e, enfim, aquela loucura lá que vocês viram no último vídeo, beleza? Estevam com vocês naquele mesmo esquema de sempre, para vocês verem as reações. Então já vou deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Bom, o cenário mudou, mas o que não mudou é a espada do Negão para o Jetta, esse que tá aqui, a Black Shark, pra você beijar à vontade, continuar sentadinho dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai andar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o Reaction, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Alexandre na área! Aí, pois é, tá? Já tava vendo aquele anime lá, o Tower of God, tá ligado? Aí, do nada, o moleque cai em cima da mina lá, né? Ela olha pra ele, ele olha pra ela, os dois ficam se encarando ali, respirando, tipo... E aí eu fiquei tipo... Ih, caralho! Vai rolar uma chupada não-dimensional aí! Peraí, 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 do que que cê tá falando? Anime? É, pô! Anime, anime, enfim... Ahn... Ih, tu nunca ouviu falar de anime? Que isso, mano? Como, né? Animação, pô! Japonês! One Piece! Fomentar alquimiste! Hunter vs Hunter! Ou será que é Hunter é Hunter? Não, não faço ideia... Oi, Tachinho! Chega aí então que eu vou te mostrar é agora! Te mostrar aqui um babulho chamado Crunchyroll! É um site maneiraço! Onde tu pode assistir vários animes, tá ligado? Tudo numa qualidade pira! Onde e quando você quiser! Meu irmão, usa o Otaku Pira! Negócio oficial! Pra tu não só assistir, mas também apoiar a obra de criador! Legal, legal! Ah, legal! Poder apoiar a produção e tal se dá aquela audiência! Que tipo de anime, anime tem aí? Ih, rapaz! O catálogo é gigante! Só os top dos top, tá ligado? Tu vai ser soterrado de anime, parceiro! Eles tão sempre pegando novos animes da parada! Olha lá! Tem Shigeki no Kyojin, dos gigantes lá! Demon Slayer, dos demônio lá! One Punch Man, do careca lá! Doctor Stone, das pedra lá! Dragon Ball Super, dos apelão lá! The Promised Neverland, das comida lá! Jojo, das bizarrice lá! Ih, e olha lá! Tem a gente também, pô! Não é o... O Jinchurik lá do... Do bicho do... Do sete rabos? Nove! Nove! Quase errei! Mas é isso aí! É ele mesmo! Mas... Por que que ele tá na capa? Eu, hein? Nada a ver! Pô! É muito anime mesmo! Legal ter esse tanto de opção! Pois é, parceiro! E tu pode assistir... Em qualquer lugar que tu quiser! Pode ser no smartphone... Nos tablets... PC... Consoles... Chromecast... Apple TV... Caramba! Que legal! E tem que pagar quanto? Irmão! Tu pode ver de graça! Se tu quiser! O quê? É, pô! Tem uns anúncios aí chatos pra carai? Tem! Mas aí é só tu pegar a conta Primo que tu fica de boaça! Ela que inclusive... Também é baratinha! Só não paga quem não quer! Fala o mesmo! E ó... Com Primo 1... Tu tem direito ao Simulcast! Primo 1? Pra assistir os animes... Uma hora depois dos lançamentos dos episódios no Japão! Mano! Uma hora depois! Tem noção? Já legendadinho! Bonitinho! Caraca, mano! HDzinho! E até dubladinho às vezes! É mole, Tacho! O ser humano não merece uma coisa boa dessa! Merece nada, pô! E ó... Se tu não botou fé no Primo, clica aí no link na descrição e teste esse bagulho! É! Tu pode testar 14 dias! De graça! Meu irmão! Ô, meu irmão! Eu fico é puto, Tacho! Negócio bom desse e tem gente por aí que não assina! Ah, meu irmão! É por isso que eu faço guerra, parceiro! A máscara esconde a indignação de um ninja! É complicado mesmo... Mas... Pera aí! Como que você consegue ter sinal de tever aqui nessa dimensão? Ah, meu irmão! Células de Hashirama, né? Suas porra resolve tudo! Te cura! Te dá poder! Tem sinal wi-fi! Como é que você acha que eu vejo vocês na Katsuki lá? Aqui, ó! Olha lá! A galera ali! Saudade! Enfim! Bora lá ver meu amiguinho! Beleza! Bora lá! Ai, cara! Olha ali, ó! Aquele ali, ó! É meu farsa! Meu amiguinho! Fala aí, guruguru! Teu cu! O cara é bom! Ué! É você só que... Branco! Muito prazer! Meu nome é Guruguru! Guruguru! Teu cu! O cara é bom mesmo! Ah! Prazer em te conhecer! Como é que você faz cocô? Que? Fez! Como que eu? Ah! Dejetos! Gosta! Fala pra ele, Dash! Mas eu... Eu não... Ah! Agora tu não faz cocô mais! Ah, pronto! O cara tem mega sorte! É o prodígio do clã! Já era ambu! Com 13 anos! Com 13 anos! E também não faz cocô! Ah não! O cara é perfeito! O cara... Não... Faz... Cocô! Ele não faz cocô! Não faz cocô! Acredita nisso? É claro que eu faço cocô! Galera! 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 Itachi! Não faz cocô! Atenção! Itachi! Não faz cocô! O que? É claro que eu faço cocô! Tá maluco? O que? Não faz cocô! Acabou de confirmar aqui galera! É oficial! Itachi! Itachi! Chirra! Não faz cocô! Me dá isso aqui! Ai cara... É mentira galera! Eu faço cocô sim! Itachi! Faz cocô! Eu faço... Pera aí! Caralho! Não tem ninguém aqui! Caiu nas veiras! Eu tô zoando caralho! Pode se fuder pô! Mas é! Esse aí é meu parço! Tava comigo nos momentos mais difíceis! Quando eu tava todo apaixonadinho! Ah para bicho! Que isso! Enfim! Me ajudou no treinamento! Na fisioterapia! A matar uma galera aí! Esse dia foi louco! Esse dia foi horrível! Horrível! Mas foi louco! Horrível! Ah! Legal saber que você tem essa amizade com o Madara! Achava que ele era um cara mais solitário! E Madara? Madara nem tá aqui! O nome dele é O Pico! É! Ué! Não é O Pico! É! Ah! Tá! Não é pra falar O Pico! É! Ah! 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 Ele tem um mega sorte também! Sacanagem não tem outro olho! Já pensou? Se eu já dou trabalho com um olho só! É! Se eu tivesse dois! Ó! Porra! Ah! 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 O nome dele é o nome dele eu não sei! Eu chamo ele assim! O cara manda bem! Olha lá! Ah! 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 Ele me ajudou nas aulas de atuação! Atuação? É! Ele me inspirou a fazer meus personagens! Tipo... O Tobi! Ah! Oi! Oi Tobi! Oi Coru-Curu! Oi! 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 Então como é que é? Upa! 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 Ela fica no upa-upa! Ela senta no pocotô! Pula! 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 O que é isso? Ela falou pra amiga que meu Jutsu é melhor! É! Que bom que você voltou Tobi! Que saudade! Ué! Mas a gente já tá aqui faz meia hora! Não! Não! Quem tava aqui era o Madara! Agora quem tá aqui é o Tobi! Tobi! Ué! Madara? Mas quem tava aqui não era o Obelho! Aaaaaaah! Hum! Teve uma vez! Nessa de atuar né? Caraca! Aquela vez que a gente exterminou o clã! Falei pro meu irmãozinho que tinha feito aquilo só pra testar o meu poder! Ele caiu no chão de chorar! Convenci muito! Boa mano! Mas isso ai não foi meio demais não? Meio pesado! Traumatizante demais! Saca! É! É! Mas... Ah! Relaxa! Já pensei em tudo! Tem certeza? Porque soa como algo que um cara ia crescer meio sozinho! Revoltado! Buscando poder a qualquer custo! Podendo ser facilmente influenciado por outros caras ai! Inclusive... Ele não tá com Orochimaru agora? Tá! Mas não tem problema! Já pensei em tudo! Pô! Será mano? Mas... E se Orochimaru tenta pegar o corpo dele? Já pensei em tudo! Entendi! Mas e se o Sasuke te matar um dia? Já pensei em tudo! E se ele descobrir a verdade e se revoltar contra a vila? Já pensei em tudo! E se te ressuscitarem pra lutar contra ele! Já pensei em tudo! Já pensei em tudo! Porfa! Parabéns! Puts! Tô sem dinheiro! Como é que a gente vai pagar isso aqui? Já pensei em tudo! Acho que não pensou não! Não tem ninguém aqui pra pagar! Ué! Que isso? Sei lá! Por que que tem o miojo aqui? Não trouxe miojo pra cá? Eu hein! Esquisito! Será que alguém colocou aí? Que colocar o que mano? Tá maluco? Quem é que teria... Sei lá! Tamanho poder! Pra invadir assim uma dimensão à força! Tá ligado? Tá doido pô! É! Tem um tiro lá mim? Mas aí Itachi! Tem uma parada aí maluco! Que eu tô curioso pra caralho! Mano! Que que foi que o Orochimaru te deu? É mesmo né? Verdade! Muito constrangedor! Pô! Fala aí! Na moral! Senão não vou conseguir dormir mais! Não cara! Esquece isso! Negócio bizarro! Fala! 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 Eu quero saber! Falando assim agora que eu quero saber mesmo! Ah cara! Ah! Tá! Tá! Eu vou contar! Eu ganhei! E até agora ninguém me explicou como faz cocô! Puxa vida! E foi isso! O que eu sou? Não vou contar! Mas eu fui na tua bunda por essa vez né? Cago! Tô! 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 Que sarro mesmo ai! Ai meu do céu! Eu sei que quer um da RP, que meada é essa né? É cara! Pois é! Era ou não era pra queimar? Com certeza! Nossa! Que meada cara! Acho que nunca vai saber o que o Orochimaru deu pra ele! E se o Orochimaru tentar dar isso pro teu irmão? Ah, se isso acontecer, relaxa Já pensei em tudo Eu... já pensei em tudo Opa, meus queridos! Tudo de boa? Aqui quem fala é o Matheus Olha só, vim passar a mensagem que estamos com o Seja Membro ativado aqui no canal, hein? Dessa forma, você pode nos ajudar financeiramente, incentivando as nossas produções Com isso, você também vai ter algumas espiadinhas exclusivas ali, parará, tá ligado? Então você vai ter acesso antecipado a várias coisas maneiras Legal, né? Dá uma olhada e seja membro do Voicemaker Agora os créditos Maldito Itachi! Hum! O cara não sai do banheiro! Hum! Eu tô quase explodindo aqui! Hum! Porra, caga pra caralho! Não é possível! Como é que pode sair? Hum! Tanta bosta! De uma bunda! Licença aí, Deidara! Dá aquela cagada, ó! Tá fazendo o que parada aí? Nê? Que? Mas... mas ele não tá... Nê? Ah, não! Não! Tá, galera, esse foi o vídeo do Voicemaker, cara Esse daí foi muito divertido, cara Confesso que assim, como eu falei no último Aquele que eles fizeram anterior a esse Não tinha... Nesse, no caso, nesse estilo aqui Na continuação daquela animação que eles fizeram, que eu digo Não tinha ficado tão engraçado assim Depois dos comerciais que eles fazem Né? Do mexãozinho deles Eu não tinha achado tanta graça Até porque eu também não entendi É... tem gente que falou Ah, pô, você não entendeu as referências e tal Beleza! Esse daqui eu até entendi A parte daquele lá do boneco lá Que não consegue cagar Não queria saber como é que é Eu lembro que tem um episódio que ele realmente fala Pergunta pro Tobe como é que é Ele chega até a fazer um desenho de cocô e tal Isso daí eu peguei, beleza Tem outros referências também e tal Mas não são todos que eu pego Por quê? Eu não conheço tudo de Naruto, beleza? Eu parei de assistir Naruto um tempo aí Por causa dos filhos e tal Então vai ter referências que vai aparecer Eu não vou lembrar E... inclusive até referências dos próprios vídeos que eles fizeram Que falaram pra mim No último vídeo que eles fizeram aí do Malandragem Ninja Que teve bastante referências que eu não peguei Me desculpem, tá? Porque eu realmente... Como é que eu posso dizer isso? Sou um cabeçador que esquece tudo facilmente Mas né... É muita coisa pra pensar Então é... enfim Galera, espero que vocês tenham curtido o meu reaction O link desse vídeo estará na descrição Pra vocês de lá deixar o like pros caras Se vocês ainda estão me pedindo pra ver Eu acho que vocês já viram Eu só queria ver com o Negão Mas enfim, de qualquer forma Tá aí nos comentários... Na descrição do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão E ó... Vai ter vídeo de SCP hoje, hein? Então só aguarda Até a próxima E valeu E aí, Patrick Oi Por que eu sei que eles não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei, por quê? É por... É porque eles gostam das patas, né? Eu... O Alexandre na área aaaaaaaaaaaaaaaaaaa